Momento de conhecer o futuro no campus da UFSM em Frederico Westphalen. Na quarta-feira, dia 23 de outubro, foi realizada a terceira edição do evento Sou UFSM, Seja Você Também, que tem como objetivo aproximar a universidade das escolas da região. Esse evento visa trazer os estudantes para que eles conheçam as nossas estruturas, os nossos espaços, para que eles saibam também das formas de ingresso e permanência da universidade. Após conhecerem os seis cursos de graduação do campus de Frederico Westphalen, esses alunos já tiveram uma ideia de qual escolher. Até agora, o que mais chamou a tua atenção no evento? Na parte da agronomia, que é uma parte que eu gosto bastante também. Eu penso em cursar porque eu já gosto mais dessa área também e envolve outras coisas que eu também gosto bastante. Então é uma área que eu gostei bastante e eu me dedicaria super. Bom, eu gostei bastante de TI, que é uma coisa que eu planejo cursar futuramente. Eu adivinei muito o Camus por conta que eles têm várias áreas determinadas, como pode dizer. O Camus da Agronomia tem a sua própria área e você pode estudar várias coisas, como a plantação, a colheita, tudo, os peixes, os açudes, e aí também interou com a tecnologia, que é os drones, isso foi uma coisa que eu amei. Eu achei bem legal, bem incrível as experiências, tudo. Eu acho que seria bem legal, por ser um espaço grande, né? É bem, nossa, tem uma área muito grande e muito boa, assim. Eu acho que deve ser legal de estudar aqui. Cerca de 700 alunos de ensino médio tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura e os cursos de graduação do campus de Frederico Westphalen. E, claro, nada melhor do que tirar as dúvidas com aqueles que vivem o dia a dia das aulas de aula aqui, na região noroeste do estado. Eu acho que eles estão super curiosos aqui no campus, fazendo essa visita. Os alunos do ensino médio, eles têm muitas dúvidas para escolher a profissão e acho interessante que aqui a gente fez essa pequena amostra, como se fosse uma pequena feira das profissões, dos cursos ofertados aqui pelo nosso campus, onde eles podem, então, tirar algumas dúvidas ou até conhecer algum curso que talvez eles nunca tivessem ouvido falar antes. Muitas turmas, né, passaram por aqui, alguns um pouco mais interessados. E, conforme a manhã foi passando, a gente teve mais alunos, né, bastante interessados na área da comunicação, tanto no curso de Relações Públicas quanto de Jornal. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, ah, vou ter que me mudar de estado, vou ter que me mudar de cidade para conseguir cursar uma universidade federal. E, às vezes, elas só não sabem que existe, né. Então, é bem importante a gente estar se aproximando, principalmente convidando escolas aqui da região para apresentar esses cursos, né. A gente tem cursos muito bons. Aqui a gente conversou com bastante gente, principalmente os pessoal do ensino médio, né, que um pouco a gente se vê, como é recente que eu também saí, faz apenas três anos que saí do ensino médio, parece que a gente ainda se vê com aquela indecisão do que curso fazer, né. Então, eu acho que isso é bastante interessante, porque vem bastantes escolas do ensino médio da região inteira nossa. Então, acaba conhecendo, divulgando o que é o FSM, né. O evento é uma das ações promovidas pelo projeto de extensão Seja o FSM-FW. A iniciativa promove atividades que estimulam a relação entre as escolas de Frederico Westphalen e região e a universidade durante todo o ano. O projeto Seja, o FSM-FW, é um projeto institucional. Ele começou lá em 2018, mas foi em 2022 que nós, digamos assim, começamos efetivamente a ir mais nas escolas, a estreitar esse laço com as escolas. Então, o ano passado, a gente já aumentou um pouquinho mais, né, visitou mais escolas, aumentou essa interação. Até hoje, aqui, a gente encontrou os alunos, né, os alunos dessas escolas estão aqui conosco hoje, né, então, eles, né, reconhecendo, a gente também, né, foi interessante. Ah, a gente foi na casa de vocês, agora vocês estão na nossa casa, né. Trazendo os estudantes para o FSM, a gente está promovendo aí o desenvolvimento, o impacto social positivo na sociedade. Só acontece porque tem o apoio de toda a comunidade universitária. Em 18 anos de existência, o campus da UFSM em Frederico Westphalen já formou mais de 1.900 estudantes. Atualmente, 702 alunos estão matriculados nos seis cursos ofertados.